Olá gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com o fone i11 5.0, que é mais uma imitação daqueles fones do iPhone. Ele vem nessa caixinha, como vocês podem ver aqui na imagem, que ela armazena carga e depois transfere para os fones de ouvido. Ele é daquele padrão que não tem botões físicos, ele é touch. Onde para ligar ele, basta apenas pressionar na região superior, onde tem aquele buraquinho do microfone. Eu fiz os testes nele e observei que tem muita interferência. Para que não tenha corte na música, é ideal que você fique com a cabeça parada. Se você mexer para os lados, ele já tem interferência. Trava a música, ou pausa. Aqui temos a entrada para carregador, que é naquele padrão do iPhone. A caixinha de imã. Ele tem pareamento automático. Quando você liga os dois, ele já pareia automaticamente. Aqui nessa parte onde eu falei, que você pressiona onde tem esse buraquinho. Deixa o dedo um tempo, ele já liga e começa a piscar umas luzes. Essas luzes aqui vermelha e azul. Se você for comprar ele, você já tem que saber que ele não é tão bom assim. Tem bastante interferência na hora de ouvir. Se gostaram do vídeo, inscreva-se no canal aqui embaixo. Deixe seu like e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.